A UFSM conquista mais uma parceria com a Petrobras. Foi inaugurado o prédio 67A que vai abrigar o Centro de Estudos em Petróleo, o Cipetro. Estiveram presentes na cerimônia representantes da Petrobras, da Fapergis e alunos e professores do Centro de Ciências Naturais e Exatas. Um investimento aproximado em 5 milhões de reais que vai beneficiar também a região. Nós tínhamos um curso de química com uma extrema capacidade, conceito máximo na CAPES, em termos de depósito de graduação, e não conseguimos entrar na rede de pesquisa em petróleo e gás da Petrobras. Então poder participar, ter esse espaço de presença aqui é extremamente importante, vai caracterizar muito melhor os recursos humanos formados aqui, e vai ainda, já gerou um curso que vai gerar profissionais na área de petróleo e gás. Então nós precisamos agora que os investidores venham aqui, tragam os seus problemas, para que nós possamos efetivamente resolvê-los e transferir de forma rápida para a sociedade o conhecimento que é gerado aqui. A construção do prédio durou quatro anos. Localizado em um dos principais acessos à universidade, ao lado da FATEC, o CEPETRO possui uma área total de 1.130 metros quadrados. São dois andares com diversos laboratórios, salas de triagem, estoque e amostras, um setor de informática e um auditório. O Centro de Estudos em Petróleo vai dar mais oportunidade aos estudantes fazerem suas pesquisas e ampliar os trabalhos desenvolvidos desde 2004 entre a Petrobras e a UFSM. O Grupo de Pesquisa Laboratório de Análises Químicas Industriais e Ambientais, o LACIA, é o principal responsável pela conquista dessa unidade de pesquisa na instituição. Desde 2004, que foi o nosso primeiro convênio, e que foi um aporte pequeno de recursos, relativamente pequeno, mas foi o que serviu para projetar o nosso grupo de pesquisa e mostrar a potencialidade que nós temos para desenvolver projetos de parceria com a Petrobras. A partir daí, nós tivemos já mais do que cinco convênios com a Petrobras, alguns de grande porte, e um deles, o maior, é o que resultou então na construção do Centro de Estudos em Petróleo, o CEPETRO, que hoje está sendo inaugurado, e que conta com pelo menos 2,5 milhões de investimentos somente em equipamentos. A experiência no uso de energias alternativas, como o ultrassom e o microondas, torna a UFSM um polo importante de pesquisa na área do petróleo. A UFSM já tem cerca de 10 anos de trabalho conjunto com a Petrobras em áreas correlatas de caracterização, e nesse processo de caracterização, o uso de microondas é um dos meios utilizados para decompor amostras. Então, eles já tinham conhecimento dos princípios básicos da utilização das microondas. Por isso, estender esse conhecimento ao processamento de petróleo foi um passo, foi muito rápido. O novo prédio se preocupa também com o meio ambiente. Toda a água utilizada nas pesquisas, além da água da chuva, serão reaproveitadas pelo Centro de Estudos. Esse nosso prédio tem algumas diferenças fundamentais com relação a outros prédios que já foram construídos, que basicamente envolve a separação e tratamento dos resíduos, aplicando também os benefícios tecnológicos que esse prédio vai gerar, para tratar também os resíduos, não somente tratar o petróleo e o óleo diesel, mas tratar também os resíduos decorrentes. O Cepetro vai possibilitar que outros cursos trabalhem em conjunto nos laboratórios. Este convênio com a Petrobras se consolida como o maior investimento privado da UFSM.